Olá pessoal, gritos mitinand. Eu estou em Zurich, na Suíça, em um dos pontos mais históricos deste lugar, datado muitos anos, desde o século X, XI e XII. Nós estamos nessa grande praça, hoje é uma praça atual, uma praça que é muito movimentada, onde as pessoas utilizam isso como um ponto de descontração, de passeios e etc. Elas também fazem os seus jogos, como você pode ver ali, que é muito utilizado para isso, mas aqui no passado, como você pode ver, foi o grande castelo, o castelo do estado, porque nós estamos às margens de um dos braços do lago Limat, ou do rio Limat, e as fragatas da Idade Média, elas aportavam neste lugar e nós estamos, eu vou mostrar para vocês, um dos maiores castelos da Idade Média, uma das maiores obras aqui de Zurich, arquitetônica, histórica, cultural, já registrado aqui na cidade de Zurich. Um dos maiores castelos, uma das maiores obras da Idade Média. Aqui é onde nós estamos aproximadamente nessa região aqui, nesse parte, na parte do platô, nessa parte de cima, como vocês podem ver ali comigo. Ainda existe uma grande parte de pedra, como eu disse para vocês, e aqui é onde as fragatas aportavam. nós temos, então, nós temos uma vista de toda a cidade e também do Rio Limat. essa vista é belíssima. Como vocês podem ver, eu vou mostrar a vocês, então, a parte da construção. Como eu disse, então, a vocês é que nós vemos a presença dos romanos, onde nós estávamos, ali naquela parte que eu mostrei para vocês. já foi também um mosteiro, como vocês podem ver, já foi também uma grande casa palaciana, como vocês podem ver. E também o castelo, como eu estava mostrando lá naquela parte. Nós vamos sair, então, dessa parte do platô, que nós estávamos aqui, nós estamos aqui, nessa parte, como vocês podem ver, onde nós vimos toda a vista do lago. Essa seria a parte da descida, ainda em pedras, como vocês podem ver, é uma parte arqueológica aqui da cidade. E nós vamos descendo para a parte histórica de uma das maiores construções da Idade Média, aqui de Zúrica, aqui de Zúrica ou o maior palácio ou castelo dessa região. Como eu havia dito, o grande castelo É inegável a presença dos romanos, como vocês podem ver pela arquitetura, neste lugar. É a maior obra, o maior castelo aqui de Zurich. Olha os traços desta construção, isto é, história. E é inegável a presença dos romanos, dos gregos, destes povos aqui nesta região. Olha o tamanho deste castelo. Hoje, atualmente, este castelo é utilizado pelo Departamento de Justiça de Zurich. E aqui nós temos a presença do cantão Pulitzai, de Zurich. O cantão, como se fosse uma espécie de quartel policial que utiliza toda esta arquitetura, esta obra. Você vê ali traços históricos da história desta grande obra, o maior castelo de pé aqui em Zurich, na Suíça. Olha essa obra, belíssima. Uma construção, belíssima. Direto, então, do castelo de Zurich, ou Schluz, Zurich. Uma das maiores obras da Idade Média. As margens do grande Rio Limat. Ade. Merci. Cheers.